Agora a gente vai falar sobre o setor imobiliário, né? Porque os empresários do setor imobiliário aqui de Três Lagoas, eles precisaram pensar aí em melhores estratégias, né? Para aquecer o mercado de financiamento, de aluguéis, de compra e também de venda de imóveis. A nossa reportagem conversou com a delegada regional do Cresce, a doutora Ana Helena Matsumoto, para entender melhor aí esse panorama. Empresários do setor imobiliário de Três Lagoas precisaram pensar em melhores estratégias para aquecer o mercado de financiamentos, aluguéis, compra e venda de imóveis. Conversamos com a delegada regional do Cresce, Ana Helena Matsumoto, para melhor entender este panorama. Com a pandemia, eu sempre falo que apesar de todas as tristezas, de tantas dores que a pandemia vem trazendo, ela, querendo ou não, ela ativou em cada um de nós a reinvenção, porque nós tivemos que nos reinventar. E não deixou de acontecer no mercado imobiliário. Por quê? Porque os bancos baixaram suas taxas, com isso os financiamentos foram aquecidos. E, querendo ou não, eu sempre falo, habitação, moradia, ele está no rol das necessidades básicas. Embora o cenário pandêmico seja um momento extremamente complexo e que exige muito cuidado, o mundo empresarial precisa se reinventar. É o que acontece também com o cenário imobiliário. Pela primeira vez aqui em Três Lagoas, a taxa de reajuste sobre aluguéis e financiamentos tem sido avaliado pelo IPCA, uma taxa considerada bem menor em relação ao IGPM. Nós tivemos um índice muito alto de desemprego, dificuldades e tudo. E aí o que aconteceu? Os aluguéis, a gente teve que começar a fazer tratativas. Então, nós tivemos que começar a negociar os aluguéis. E aí a gente começa a perceber assim, nossa, no meio de tantas coisas ruins, de repente vêm coisas boas. E aí a gente começa então, para não ficar sem reajuste, a gente começou a falar, mas peraí, porque você vai negociar com o proprietário, o proprietário não quer ficar sem reajuste. E aí nós tivemos então, nós sugerimos para alguns inclusive, inclusive em São Paulo, o Quinto Andar já está usando o IPCA, então nós começamos a fazer os reajustes, aplicar o índice, em vez de ser o IGPM, nós começamos a aplicar o IPCA e aí a gente consegue negociar com esse proprietário, para que o inquilino possa continuar no imóvel, pagando o seu aluguel, tendo reajuste, mas de forma que ele consiga pagar. O índice do IGPM esse mês acumulado, ele deu 28,94, uma coisa assim. O IPCA deu 5,2. Em comparação entre os dois índices, um aluguel no valor de R$ 1.500,00, reajustado pelo acumulado de 12 meses do IPCA de fevereiro, chegaria ao valor de R$ 1.568,40. Em contrapartida, um aluguel no mesmo valor de R$ 1.500,00, reajustado no início de março de 2021 pelo IGPM, chegaria a R$ 1.934,10. Como diz o nosso presidente do Cresce, o Eli Rodrigues, olha que fantástico, os preços, para quem está comprando imóvel, os preços continuam bons e as taxas de juros baixaram. Então isso, querendo ou não, ele motiva as pessoas a adquirirem seus imóveis, adquirir seu patrimônio, adquirir sua moradia própria. E querendo ou não, eu digo sempre, a indústria imobiliária não para. Com toda a crise, com pandemia, a indústria imobiliária continuou. E não vai parar, eu não creio que vai parar. Então nós estamos com muito otimismo, com muitas perspectivas de melhoria no mercado imobiliário. Para o decorrer deste ano, a expectativa é positiva, uma vez que o crescimento percentual de financiamentos imobiliários de 2020 para 2021 foi de aproximadamente 64%.